Você vai saber o porquê o encontro entre Putin e o ditador norte-coreano causa tantas preocupações. Yotan, em exercício de guerra, manda recado de forças pra Rússia. E a repercussão sobre as falas do presidente do Brasil na Índia, que nem aliados conseguem encobrir. E as imagens da triste tragédia, que já tirou quase 2.500 vidas no Marrocos. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, aqui do canal Viver em Londres, e eu peço carinhosamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, e se você gostaria de saber um pouco mais de como é a vida de nossos brasileiros vivendo no Reino Unido, Inglaterra, Londres, acompanha a gente no nosso Instagram. Ele tá aí na telinha, você será muito bem-vindo por lá. E aí, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você e a sua família estejam ótimos como nós estamos aqui, com as graças de Deus. Hoje vamos diretamente para o vídeo, e muito obrigado a todos vocês que nos dá o suporte através da nossa chave PIX. Que Deus abençoe você abundantemente. E no final do vídeo, um importante recado pra você que está aqui sempre com a gente. O número de mortos no terremoto no Marrocos atinge quase 2.500 pessoas, e equipes de resgate estrangeiras se unem na corrida contra o tempo para desenterrar sobreviventes. Cerca de 300 mil pessoas foram afetadas pelo terremoto, estimou a ONU, e muitas ficaram desabrigadas, ou temendo mais tremores secundários, forçadas a dormir nas ruas de Marrakech nas últimas três noites. Com inúmeras pessoas ainda desaparecidas, as equipes de resgate estão agora numa corrida crescente contra o tempo, para desenterrar quaisquer sobreviventes dos escombros das aldeias montanhosas devastadas, com muitos a admitir que esta agora é uma missão para recuperar corpos. A busca pelos desaparecidos em aldeias remotas ainda está em curso, sendo provável que o número de mortos aumente ainda mais. O terremoto foi o mais mortal no Marrocos desde que um último terremoto em 1960 destruiu Agadir, matando mais ou menos 12 mil pessoas. Agora, os planos do ditador norte-coreano de visitar a Rússia causam preocupações entre os Estados Unidos e seus aliados. E isso sem falar de como o ditador coreano vai chegar à Rússia, tecnologia e proteção, como jamais se viu antes. O que possivelmente será discutido é a possibilidade da Rússia pedir armamentos para a Coreia do Norte, que Vladimir Putin precisa desesperadamente, especialmente munições e artilharia. E isso, o ditador da Coreia do Norte tem as duas coisas em abundância. Por um outro lado, a Coreia do Norte, que vive sobre sanções e isolada, precisa desesperadamente de dinheiro e de comida, literalmente juntando então a fome com a vontade de comer. Isso também vem à ideia sobre o que nós mencionamos no último vídeo, Terceira Guerra Mundial, onde mais países estão se juntando a esse conflito. E os Estados Unidos já vêm alertando sobre isso faz um certo tempo. E agora, sobre essa reunião entre os dois, leva esse assunto para um nível ainda mais alto. E isso deixa, querendo ou não, a Coreia do Sul preocupada, pois eles temem o que Putin pode estar fornecendo, né? Conhecimento, tecnologia de armas avançadas para o ditador norte-coreano. Que assusta a vizinhança. E é claro que muitas coisas devem ser levadas em consideração, mas em primeiro grau os rumores são exatamente em cima desses elementos citados. E a prioridade dos Estados Unidos é tentar proibir que essas armas coreanas cheguem na linha de frente da Rússia nessa batalha contra a Ucrânia. Um especialista em estratégia militar disse que durante 15 anos foi construída então uma rede de sanções contra a Coreia do Norte para impedir que esse país se desenvolvesse. E agora a Rússia, vivendo esse momento, esses 15 anos foram colapsados. A Coreia do Norte que sempre esteve em maus lençóis quando dependia simplesmente da China. Agora com a Rússia buscando aliados, isso dá ao ditador norte-coreano a esperança de obter negócios melhores, já que a Rússia também precisa de tais suportes. E já por um outro lado, a OTAN inicia então seus jogos de guerra no Mar Báltico. E tudo indica que isso é um ensaio contra a Rússia. E esses exercícios militares serão alguns dos maiores já realizados no Mar Báltico. Esses jogos de guerra começaram no sábado e vão durar cerca de duas semanas. A Alemanha está liderando os exercícios e outras 13 nações estão participando, incluindo a Suécia e também os Estados Unidos. Mais de 3 mil soldados e 30 navios de guerra estão envolvidos nos exercícios. O chefe da Marinha da Alemanha disse a Reuters que esses jogos são uma demonstração de forças para a Rússia. E quem garante pra mim e pra você que depois do vídeo que nós postamos quando o Tucker Carlson disse que a Terceira Guerra Mundial já começou, quem nos garante que isso são somente rumores? Quem nos garante? E já que está todo mundo comentando, por que nós deixaríamos de comentar? Saiu em vários jornais europeus, mas aqui eu só trago um resumo da matéria do jornal britânico The Guardian. Porém, teve vários jornais que publicaram matérias relacionadas à fala do atual presidente brasileiro. O Reuters publicou que o presidente brasileiro ignoraria os crimes de guerra praticados por Vladimir Putin enquanto falava de rever a participação do Brasil no Fórum Penal Internacional. E já o especialista em relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas foi quem disse que os comentários do atual presidente do Brasil foram prejudiciais e desnecessários. E ele continua dizendo que ao invés de se projetar como um estadista mais velho, o presidente brasileiro parecia inexperiente e ignorante. E tudo isso aconteceu logo após as falas do atual presidente do Brasil, dando sugestão que se Putin fosse ao Brasil participar do G20, ele não iria preso. E isso já contrariando a fala do ministro das Relações Exteriores do Brasil, que disse que Putin poderia sim enfrentar problemas se viajasse para qualquer estado membro do Tribunal Penal Internacional. Porém, o presidente brasileiro pedalou para trás e recuou dos comentários após retaliações internacionais, principalmente dos países que apoiam a Ucrânia nessa luta contra a Rússia. O Tribunal Penal Internacional disse que o Brasil tem o dever de cooperar com o tribunal. O tribunal que o próprio presidente mentiu, de acordo com matérias de jornais que não existia. Agora, se tiver alguém aí que pode comentar para a gente quando foi que o Brasil passou a fazer parte desse tribunal internacional, comente aí e a gente vai ter então uma noção se há uma possibilidade de um presidente do Brasil saber ou não saber se o Brasil fazia ou não fazia parte desse tribunal. Então, no Brasil, ele tem a grande mídia que o ajuda, tornando então as mentiras através de narrativas verdades. Mas quando algo assim acontece no campo internacional, fica difícil para esconder. Porém, se não houvesse a internet hoje em dia, com certeza eles teriam a vida fácil. O atual presidente do Brasil que já tentou se posicionar como um potencial mediador de paz entre Rússia e Ucrânia, argumentando que alguns países têm que se manter neutro. Mas, através de suas declarações infelizes, mostram que ele não é neutro, mas que estaria possivelmente do lado de um descrito por muitos ditador, como é de costume. Então, me digas com o que anda que eu te direi quem és. E Oliver Stankwell, especialista nas relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, classificou os comentários do presidente do Brasil sobre não prender Putin no Brasil, caso ele participasse do G20, de prejudiciais e desnecessários. Já que Putin jamais iria para o Brasil de qualquer jeito, por que abrir a boca para falar fezes? Se não há necessidade, por que abrir a boca? E completando, Oliver disse que, ao invés de se projetar como um estadista mais velho, Lula parecia inexperiente e ignorante. Só que eu garanto para vocês que inexperiente ele não é. É a terceira vez que ele é presidente do Brasil. Inexperiente nós não podemos falar. Ele tem, sim, experiências. Já sobre ignorância, eu vou ler nos comentários. Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Se você gostou daquela regrinha básica do YouTube, deixe seu like, seu comentário. Não é inscrito no canal, inscreva-se e ative aí os sininhos de notificações. E se você achou que esse vídeo é relevante, bacana, apresente a gente para seus amigos e familiares. Um recadinho importante agora aqui para você. E agora um recadinho importante, um suporte que eu estarei pedindo aqui humildemente para vocês. Nós temos uma biografia, um livro escrito da minha vida e da minha família. O que nós atravessamos para chegar até aqui. E eu gostaria que caso você puder colaborar com o Pix de 20 reais, nos mande nesse número de WhatsApp que está na tela o seu endereço para a gente também poder enviar um livro para você. Em qualquer lugar do Brasil. Apenas 20 reais através do Pix. Eu vou ficar muito feliz e pode ter certeza que vocês estarão ajudando a gente muito demais. E eu agradeço vocês abundantemente pelo suporte. E que Deus abençoe muito você e a sua família. Obrigado.